Seu Isidoro, eu já falei mil vezes para o senhor que esse excesso de álcool está acabando com os seus miolos. O senhor não para de frequentar essa delegacia. O senhor agora está dando em cima, está mexendo com as mulheres tudo do bairro, homem. Eu? Não sou eu. Mas eu sou um gentleman, seu delegado. O problema é que eu tenho o coração mole. E eu não aguento ficar sem dar um elogio quando eu vejo passar na minha frente uma beldade. O senhor reconhece alguma dessas cinco mulheres aqui? Sim, claro que eu reconheço. Elas são lá da minha vizinhança. Oi, coraçãozão. Eu tenho aqui, seu Isidoro, cinco processos contra o senhor. Volto lá, senhor delegado. Eu posso até concordar que eu tenha comentado algo sobre as lindas curvas dos corvos delas. Isso sabe como é que é, né? Às vezes uma mãozinha boba aqui, outra mãozinha boba passou por ali, tá? Mas essa conta sua aí está errada. Errada por quê? Eu reconheço aqui só essas quatro. Aquela quinta pessoa, aquela coisa esquisita lá, eu nunca passei nem perto. Nossa, nossa, nossa. O caso dele é diferente. Ele está processando o senhor por discriminação. Vocês não cortam, não. Porque às vezes se eu esquecer o texto, eu vou dar uma lida, repito a cena e dou o texto. Contra o senhor. Você não fez. Tá, conta até... O caso dele é diferente. Ele está... Está o quê? Pois não, senhor. Seu Isidoro. Que louco. Pois não, senhor. Como é, cara? Por discriminação. Já sou delegado. Estou fora. Sou delegado. Cinco processos delas contra o senhor. Por discriminação. Você está olhando, cara?